Fala galera do canal Riff, eu sou o Matheus Schengel, tô aqui pra falar 5 músicas que você deve ouvir pra conhecer The Drive-In. O The Drive-In é uma banda de El Paso, no Texas, que foi formada em 1994. A banda acabou em 2011 e os membros foram pra direções diferentes, assim. O Omar e o Cedric foram fazer o The Mars Volta, enquanto o Jim Ward, o Paul Hinojus e o Rajar foram formar a Esparta. Aí em 2012 a banda se reuniu pra tocar no Coachella e no Lollapalooza, lá nos Estados Unidos. E em 2016 eles meio que se reuniram de novo, dessa vez sem o Jim Ward, fazendo alguns shows ali, não sei o quê, e acabaram voltando meio de vez, lançando um álbum em 2017. A banda tem 4 álbuns, o Acrobatic Tainment, de 96, o In Casino Out, de 98, o Relationship of Command, de 2000, e o Interaglia, de 2017. Ou seja, esse já foi lançado depois que eles tinham acabado e voltado, enfim. Ao longo da carreira eles lançaram também 5 EP's, o Hel Paso, de 94, o Alfaro Vive Carajo, de 95, o El Gran Ogro, de 97, o Vaya, de 99, e por fim, o Diamante, de 2017. Eles lançaram também um Split, com uma banda tcheca, chamada Sunshine, e uma compilação chamada This Station is Non Operational, que tem uns covers bem maneiros também, um de Take the Stethoscope and Walk, do Pink Floyd, e outro de This Night Has Opened My Eyes, dos Smiths. Bom, falando então de como definir o som do The Drive-In, assim, além das influências de Pink Floyd e de The Smiths que eu acabei de citar, tem várias outras que são bem claras no som deles, assim, como por exemplo os classicões do pós-hardcore, tipo o Fugazi e o Drive-Lex Hero. Entra também muita coisa do emo clássico, assim, tipo Indian Summer, Rites of Spring, essas coisas do emo quando o emo era meio mais próximo do hardcore ainda. E o nome da banda, The Drive-In, é inspirado numa música do Bad Brains, que é uma banda seminal do hardcore, que tem uma música chamada At The Movies. Apesar de ser fácil, assim, apontar essas influências, é muito difícil definir o que é o som do At The Drive-In sem ficar muito aquém na descrição, assim. As guitarras são meio divididas entre acordes estranhos e dissonantes, e melodias meio bizarras, quase experimentais, com muito efeito rolando, com uma coisa meio psicodélica às vezes. O som é uma doideira, assim. As músicas são rápidas, são agressivas, e geralmente tem um esquema de dinâmica que vai do silêncio pra explosão em questão de um segundo, assim. Eles costumam criar umas paisagens, assim, umas coisas mais sonoramente mais tranquilas e mais ambiente, pra depois explodir na porradaria. As letras do Cedric são completamente enigmáticas e bizarras e simbolistas, assim, então na maioria das vezes nem dá pra entender muito sobre o que ele tá falando ali. E tem umas referências meio obscuras às vezes, então é, tipo, pra catar o que ele tá dizendo de verdade, tem que cavar meio fundo. O At The Drive-In acabou se tornando um dos nomes mais importantes do pós-hardcore, e o Relationship of Command é, tipo, um marco na história do gênero, assim. Diversas das bandas que a gente cita aqui no canal Riff tem uma marca indelével de influência do At The Drive-In, assim, desde Billy Talent, a Circa Survive, a Trice, a bandas brasileiras, tipo, Odradex, Salvador, Menores Atos, todas elas têm um quezinho do At The Drive-In ali, e se tu perguntar pra alguém da banda, eles provavelmente vão citar o At The Drive-In como uma banda que eles ouvem com alguma frequência. Bom, tendo falado tudo isso, vamos partir pra cinco músicas que eu vou indicar aqui pra vocês. Eu vou tentar citar pouco o Relationship of Command, por ele ser um álbum um pouco mais famoso e, acho que, preferido de quase todo mundo que gosta de At The Drive-In. Talvez eu fale, mas... Bom, a primeira música que eu vou citar aqui é One Armed Scissor. Quem conhece At The Drive-In, com certeza, conhece essa música, ela tá meio batida já, pra galera do pós-hardcore. Mas ela é uma música que representa muita coisa, e eu acho que ela consegue condensar tudo que o At The Drive-In é em uma música só. A música abre com uma explosão, assim, acordes dissonantes da bateria agressivaça, e ela rapidamente se silencia pra dar lugar a uma melodia muito esquisita, muito dissonante, que é carregada pelo baixo e pela melodia vocal. Essa música tem um refrão absurdo, assim, contagiante, assim, você vê a energia dos caras no palco e você quer tá lá quebrando coisas com eles, entendeu? A letra, como eu já citei aqui, é mais uma bizarrice do At The Drive-In, mas ela fala meio que sobre estar em turnê, estar na estrada o tempo todo, e sobre estupor de drogas, que a gente vai ver que é um tema bastante recorrente das letras do Cedric, assim. O Cedric e o Omar usavam muitas drogas nessa época, hoje em dia eles estão limpos, assim, mas nessa época eles usavam muitas drogas e dizem até que essa foi uma das razões pro At The Drive-In ter acabado naquela época lá em 2001. Ao mesmo tempo, o Cedric questiona isso porque ele não sabe se esse conforto que é trazido pelas drogas é bom ou se ele tá ali só se entorpecendo e cada dia mais perto da morte, cada dia mais vazio e tal. É meio pesado. Como eu disse antes, essa música é provavelmente a mais famosa do At The Drive-In, ela apareceu no Top 30 da Billboard, alternativa, e tá em jogos também, tá no Guitar Hero World Tour e no Rock Band 3, eu acho. A segunda música que eu vou citar aqui é Napoleon Solo, que é do álbum In Cassino Out. É uma música bem diferente de One-Armed Scissor, ela tem uma introdução que se aproxima bem mais daquelas bandas emo clássicas que eu falei, tipo Indian Summer. O refrão, por outro lado, já parece uma coisa mais saída do álbum do Fugazi ou do Drive-In Like You, assim, com umas paradas e recomeços e explosões no meio dos compassos. E a música termina numa explosão clássica de pós-hardcore, assim, com a banda inteira dando porrada em todos os instrumentos. Essa música é bem mais triste e melancólica do que One-Armed Scissor, por exemplo. É talvez uma das mais tristes do At The Drive-In, e ela fala sobre dois amigos da banda que morreram num acidente de carro quando eles tinham só 17 anos. A terceira música que eu recomendo aqui é Ursa Minor, que é do EP Vaya, e nessa a influência de Fugazi é claríssima, assim, desde as linhas de baixo que seguram a música inteira, até os riffs de guitarra e como eles são colocados, assim. O pré-refrão é bem curioso, ele tem uns acordes de guitarra muito dissonantes e muito esquisitos, assim, que são até incômodos, de certa forma. E o refrão é uma explosão super curta, super rápida, tem uma vibe bem nostálgica, assim, é power chord com riff oitavado, uma coisa bem anos 90 mesmo. A letra dessa música é completamente críptica, assim, e pra mim isso aí é droga. Infelizmente vou ter que falar aqui, pra mim isso aí é droga. A quarta música que eu recomendo é Hostage Stamps, que é do álbum mais recente, o Interalha. Essa música começa com uma introduçãozinha ambiente, meio... uns sonzinhos e uma paisagem sonora, mas isso rapidamente some, assim, e dá lugar a uma porradaria estancando, que vai pro verso, dando uma leve caída e depois retoma de novo, com a porrada comendo solta. Ela é bem magética também, ela... cada versozinho invoca uma imagem no cérebro, assim, parece uma sucessão de planos de cinema muito rápidos, assim, passando pela cabeça. Basicamente é porrada do início ao fim. Eu acho que acidentalmente deixei as músicas mais porrada pro final. A minha quinta música aqui é Mannequin Republic, que, assim como a anterior, estanca a porrada. A música começa com umas microfonias, uns ruidozinhos de guitarra, mas isso some rápido e entra logo pancadaria. Começa numa convenção com todos os instrumentos batendo juntos e depois um riff rápido e... Irmão. As coisas sobre as quais o Cedric tá berrando nessa música, pode ser várias coisas, mas a minha interpretação da letra é que ele tá falando meio sobre refugiados, sobre imigração forçada e sobre como os imigrantes e refugiados são tratados nos países em que eles são recebidos, assim. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da lista. Quem conhece The Drive-In, achou o quê? Qual o seu top 5? O At The Drive-In faz shows no Brasil nos dias 15 de novembro no Pop Load Festival em São Paulo, dia 17 de novembro no Circo Voador no Rio de Janeiro e dia 18 de novembro no Opinião em Porto Alegre.